Oi, gente! A partir dessa aula, nós passaremos a conhecer os sistemas que formam o nosso organismo humano, tá? Como eles estão, como eles trabalham de maneira integrada, né? Pra formar o nosso organismo. E nessa aula especificamente, nós falaremos sobre o sistema digestório e todo o processo de digestão. Então, antes de eu começar a falar sobre o sistema digestório, eu gostaria de comentar com vocês sobre os grupos alimentares. Aqui nessa imagem, eu trago pra vocês a pirâmide alimentar. Essa pirâmide, ela é uma ilustração que representa a quantidade dos alimentos que nós deveríamos ingerir durante um dia, tá? Então, um pouquinho de cada alimento desses grupos alimentares. Mas eu chamo a atenção pra vocês para esses grupos, tá? Que são três. Então, primeiro, o grupo dos alimentos energéticos, que são aqueles que fornecem energia para o nosso corpo. Então, nós temos dois tipos. Os carboidratos, que são representados aí pelos pães, macarrão, a batata, os doces em geral, né? Biscoitos em geral. E os lipídios. Os lipídios são as gorduras. Então, por exemplo, a gordura da carne, tá? A gordura animal. Depois, nós temos o grupo dos alimentos construtores. Esses alimentos já são aqueles que ajudam na construção do nosso organismo, do nosso corpo. E aí, como exemplo de alimentos construtores, nós temos as proteínas. Representados aí pelas carnes, ovos e leite. E leite, tá? E por último, os alimentos reguladores. Esses alimentos são substâncias que são essenciais para o funcionamento das células, tá? E é necessário apenas uma pequena dose desses alimentos reguladores do nosso dia, para que o nosso organismo funcione tranquilamente. E aí, como exemplos, como alimentos reguladores, nós temos as vitaminas e os sais minerais. Vitaminas e sais minerais estão presentes aí nas frutas, verduras e legumes, ok? Bom, vamos entender o que é a digestão. A digestão, minha gente, nada mais é que você pegar uma molécula grande, né? Que constitui os alimentos, então as moléculas grandes. E transformar essa molécula em pequenos, em compostos mais simples e menores. Para que o organismo consiga fazer a absorção dessas partículas menores, tá? Isso é o que nós chamamos de digestão. E para que ocorra a digestão, é necessário a atuação das enzimas, tá? Que são proteínas especiais que vai fazer a quebra dessa molécula grande em uma molécula menor. Aqui nós temos o exemplo, ó, de um carboidrato, tá? Que é um alimento energético. Então, aí entre os carboidratos, o amido. E aí nós temos uma molécula grande, ó, representando o amido, tá? Quando esse amido sofre a ação das enzimas, ele é quebrado em partículas menores, né? Que são os açúcares simples, que é a glicose. E aí vai ser mais fácil a absorção desse amido pelo organismo. Depois, aqui nós temos, ó, uma molécula grande de proteína. E quando essa proteína entra em contato com as enzimas, ela é quebrada em partículas menores. E essas partículas menores nós denominamos de aminoácidos. E por último, os lipídios, que são as gorduras. Então, nós temos, ó, a molécula grande de gordura. Quando entra em contato com as enzimas, essa gordura se quebra, né? Em pedaços menores, que serão os ácidos graxos e o glicerol. Bom, em relação ao sistema digestório. Então, nós já sabemos que esse sistema, né? Pra formar um sistema, nós sabemos, então, que é um conjunto de órgãos. Então, o sistema digestório, ele conta com vários órgãos e com as glândulas anexas. Vamos ver primeiro quem são os órgãos que formam o sistema digestório ou sistema digestivo. Então, nós temos a boca, a faringe, o esôfago, tá? Que é todo esse trato aqui, ó, todo esse tubo. O estômago, aqui. O intestino delgado. O intestino grosso, que é esse mais aqui, ó, do lado de fora, tá? E o intestino grosso e o ânus. Esses são os órgãos do sistema digestório. E esse sistema, gente, ele conta também com as glândulas anexas, tá? Que são glândulas que vão produzir alguma substância pra ajudar na digestão. E aí, nós temos, como glândulas anexas, as glândulas salivares, que se localizam na boca, o fígado, que é toda essa estrutura aqui, e o pâncreas, tá? E aqui em verdinho, aparecendo uma azeitoninha, a vesícula biliar, que vai ter uma ligação aí com o fígado, tá? Já vou contar pra vocês. Bom, então agora a gente vai dar uma olhadinha em cada órgão, tá? Qual é a função, então, de cada órgão que forma o sistema digestivo. Vamos começar pela boca. Na boca é onde se inicia a digestão dos alimentos. E aqui acontece duas formas de digestão. A digestão mecânica, que é quando você começa a mastigar os alimentos e eles começam a se quebrar em partículas menores, tá? Então, mecânica. Então, só vai diminuindo o tamanho. E depois, a digestão química. Por exemplo, gente, na saliva eu vou encontrar uma enzima que vai quebrar especificamente o amido, como eu comentei anteriormente com vocês. Então, se eu coloco uma molécula na boca que tenha amido, a enzima que está na saliva já começa a transformar esse amido em açúcar simples. Como acontece uma transformação, era amido, virou açúcar, nós chamamos esse tipo de digestão de digestão química, tá? Essa enzima que eu comentei com vocês que está na saliva, ela é chamada de amilase salivar e ela inicia a digestão do amido, tá? Ela é produzida pelas glândulas salivares, né? A saliva e as glândulas salivares ficam mais ou menos aqui embaixo, ó, do maxilar, tá? A boca, então, nós vamos encontrar a cavidade oral, os dentes e a língua, tá? A língua, ela ajuda na movimentação do bolo alimentar e na hora de engolir. Em relação aos dentes, nós temos aí quatro tipos de dente relacionados, né? Se a gente for analisar a forma, então a gente divide esses dentes em quatro tipos. Então, nós temos os incisivos, cuja função é morder os alimentos, nós temos os caninos, tá? Ou presas, né? Cuja função é rasgar os alimentos e os pré-molares e molares, cuja função é triturar e amassar os alimentos, tá? Assim que esses alimentos são mastigados, né? São quebrados, ensalivados, esse alimento, ele já ganha uma consistência pastosa, uma massa pastosa. E aí, nós denominamos isso de bolo alimentar e aí a gente engole, né? Faz a deglutição. Engolindo esse bolo alimentar, ele vai passar pela faringe, tá? Que é um tubo, uma forma de tubo, né? O comecinho de um tubo maior que é o esôfago. E é nessa faringe que nós vamos encontrar a epiglote. A epiglote é uma cartilagem, gente, ela funciona como uma portinha, tá? Assim que a gente engole, a epiglote fecha em cima de uma outra estrutura chamada laringe. E a laringe, ela tem comunicação com o sistema respiratório. Então, eu não posso passar alimento e direcionar o alimento pra laringe, tá? Porque senão a gente engasga. Então, a epiglote fecha a passagem em cima da laringe e o alimento segue, então, para o esôfago, tá? Então, aí o alimento começa, o bolo alimentar começa a se deslocar pelo esôfago. O esôfago é um tubo muscular, certo? E ele vai até o comecinho do estômago. Por todo esse trajeto, gente, nós vamos encontrar os movimentos peristálticos. E aqui no desenho é uma representação desses movimentos, ó. O esôfago, percebam que ele é um tubo bem fechadinho e ele só vai dilatando aonde o bolo alimentar está passando. E assim que o bolo alimentar passa, ele rapidamente se fecha, tá certo? E aí, esse bolo alimentar chega, então, ó, aqui o esôfago, chega, então, ao estômago, que é um órgão muscular. Ele é oco, tá? E ele, na sua porção final aqui, ele tem uma ligação com o intestino delgado. Aqui no estômago, gente, internamente, né? Então, todo dentro desse órgão, nós vamos encontrar uma mucosa chamada mucosa gástrica. Pensa, gente, em mucosa, pensa em um tecido, tá? Revestindo todo o estômago. Essa mucosa, ela vai produzir o suco gástrico. O que é isso? Esse suco gástrico, gente, ele vai ser composto de duas coisas. Primeiro, a pepsina, que é uma enzima que vai fazer a digestão principalmente de proteínas. E pelo ácido clorídrico, tá? Esse ácido clorídrico, ele vai agir nos alimentos para permitir a ação dessas enzimas. É uma observação. Esse suco gástrico, ele é muito ácido, né? E tudo que é ácido, corrói, come. Então, a nossa mucosa gástrica, né? Que é o tecido que forma, que está presente no interior do estômago, protege o nosso órgão, né? Da ação desse ácido. Então, não deixa que o ácido clorídrico corroa o nosso órgão, tá? Aqui também nós temos os movimentos peristálticos, que vai ajudar o bolo alimentar a chegar até o intestino. E aí, depois que esse bolo alimentar entra em contato, então, com o suco gástrico, né? E começa a digestão, aí se tiver proteínas, das proteínas, muda toda a estrutura desse bolo alimentar. Então, aí nós chamamos de quimo, tá certo? E aí, aos poucos, esse quimo, então, é lançado ao intestino delgado. No intestino delgado, então, nós temos o intestino grosso e o delgado. O intestino delgado é esse mais aqui ao centro, tá? Esse intestino delgado, ele é dividido em três partes. O duodeno, que é a parte inicial. O jejuno, que seria a parte do meio. E o hílio, que seria a porção final, tá? Vamos começar pelo duodeno. O duodeno, gente, é a parte inicial. E aqui nós vamos encontrar três substâncias. O suco pancreático. O suco pancreático, gente, ele é produzido no pâncreas. Mas ele é lançado dentro do intestino delgado. E ele é formado de várias enzimas que vai atuar em cima das proteínas, gorduras e dos carboidratos que ainda não foram digeridos, tá? Tem uma outra substância também, que é o suco entérico. Que ele é produzido pelo próprio intestino delgado, tá? E ele também é cheio de enzimas digestivas, também pra ajudar a digestão. E a bile, a bile, ela é produzida no fígado, lembra lá da glândula anexa, junto com o pâncreas? Então, a bile, ela é produzida no fígado e ela é armazenada na vesícula biliar, tá? Essa bile, gente, é um conjunto de sais que vai atuar principalmente em cima das gorduras e vai preparar essa gordura pra ser digerida pelo suco pancreático. Agora, a porção média e a final, que é o jejum e o hílio, a função dessas duas porções é fazer a absorção dos nutrientes. Então, tudo que for interessante, que tá ali no quimo, né? Que vem dos alimentos, o organismo absorve e joga pra corrente sanguínea, tá? Esse absorver, imagina assim, ele puxar tudo que é interessante e jogar pra corrente sanguínea pra ser conduzido pra todas as nossas células, certo? Chama a atenção de vocês aqui pra células que formam o intestino delgado, tá? Percebam, ó, que as células do intestino, elas possuem essas dobras, ó, parece uns dedinhos. Essas dobras é chamada de vilosidades, tá? Qual que é a função dessas vilosidades? Quanto mais vilosidades as células do intestino tiver, mais nutrientes eu consigo absorver. Então, eu aumento a superfície pra poder absorver os nutrientes, tá certo? Observação aqui sobre essas vilosidades. Existe uma doença chamada doença celíaca que acontece com algumas pessoas e essas pessoas têm a sensibilidade a uma proteína chamada glúten, tá? Que é uma proteína encontrada aí no trigo, no centeio, na cevada. E como as pessoas não têm essas velocidades, a absorção dos nutrientes acaba sendo prejudicada, tá? Então, percebam aqui na imagem, ó, as células de uma pessoa sadia, né, que não tem a doença celíaca com muitas vilosidades e a célula intestinal de uma pessoa com a doença celíaca, tá? Então, aí, essa doença celíaca, ela tá muito envolvida com a dificuldade na absorção dos alimentos. E aí, saindo, então, do intestino delgado, né, o quimo, ele chega até o intestino grosso, tá? Esse quimo, gente, depois de todo esse processo digestivo que aconteceu no estômago e no intestino delgado, esse quimo, ele fica muito aquoso, tá? Ele tá cheio, tem muita água. Então, aqui no intestino delgado, ele vai trabalhar igual a nossa máquina que lava roupa, lava roupa. No final do processo, ela tem a função de centrifugar, que é enxugar, né, as roupas. Aqui no intestino grosso também, ele vai fazer a absorção tanto da água, né, que tá em excesso, e dos sais, e aí, consequentemente, formar, então, o bolo fecal, as nossas fezes. Um detalhe, aqui no intestino grosso, gente, nós vamos encontrar a flora intestinal. A flora intestinal, ou microbiota intestinal, é um conjunto de bactérias que nos ajudam, né, que nos ajudam. E elas vão conseguir produzir algumas vitaminas que o nosso corpo não consegue produzir, que são as vitaminas, algumas vitaminas do complexo B e a vitamina K, tá? Na porção aqui final do intestino, no intestino grosso, gente, nós vamos encontrar o canal anal. E aí, esse canal anal, ele termina no ânus, né, que é o orifício por onde são eliminados os resíduos, as fezes. E aí, terminamos os órgãos, e agora só pra comentar com vocês sobre as glândulas anexas, tá? O fígado e o pâncreas. Então, como eu falei, o fígado é toda essa glândula aqui, ele vai ser responsável por produzir a bile. Essa bile, então, ela vai, ela atua, né, na digestão de gorduras, tá? E a bile produzida pelo fígado, ela pode ficar armazenada aqui, ó, na vesícula biliar, certo? E o pâncreas? O pâncreas, ele vai produzir o suco pancreático, que vai fazer a digestão de proteínas, gorduras e carboidratos. E o pâncreas, gente, também vai produzir um hormônio que vai atuar na regulagem da glicemia. Glicemia é o açúcar, né, que fica misturado ao nosso sangue, tá? Então, a gente vai falar do pâncreas futuramente, quando a gente for falar dos hormônios. Bom, e aí, alguns cuidados aqui com a nossa saúde, né, em relação ao sistema digestivo. Como nós vimos, gente, o sistema digestivo, ele é formado por muitos órgãos. Então, existem uma série de doenças que é que estão relacionadas a esse sistema, tá? Muito, gente, se dá porque é onde nós temos aí o contato direto com o meio, com o ambiente externo, né? Isso acontece pela boca, quando nós colocamos aí, por exemplo, os alimentos. Então, minha gente, algumas dessas doenças estão, a gente pode comentar, as infestações por vermes, infecções causadas por vírus e bactérias, tá? E uma forma da gente nos proteger contra o contágio aí com vermes, vírus e bactérias, é ter uma boa higiene. Então, quando eu tenho uma boa higiene, quando eu tenho o hábito, né, de lavar as mãos, antes, lavar as mãos, lavar as mãos antes de preparar algum tipo de alimento, antes das refeições e lavar cuidadosamente os alimentos, né, principalmente como aqueles alimentos que a gente vai ingerir cru, eu consigo aí evitar esse tipo de contaminação, seja por vermes, por vírus ou por bactérias, tá? Existem algumas doenças que estão relacionadas com as carências nutricionais. Então, por exemplo, lembra que eu falei que frutas e verduras são onde nós encontramos as vitaminas e os sais minerais? Se você não tem uma alimentação que tenha frutas, que tenha verduras, que tenha legumes, você vai ficar deficiente de vitaminas, né? Então, é onde aparecem aí as carências nutricionais. Então, pra gente não ficar carente de algum tipo de nutriente, é muito interessante a gente ter aí uma alimentação balanceada e variada, tá, gente? Com inclusão principalmente de frutas e verduras. Uma outra situação, excessos de alimentos, principalmente doces, refrigerantes e alimentos processados, tá? Aqueles industrializados são muito nocivos pra nossa saúde e além de poder aumentar, né, o nosso peso e ir causando a obesidade. Excesso também, gente, de sal, também é bem prejudicial à nossa saúde, tá? E pode prejudicar demais aquelas pessoas que têm predisposição a ter hipertensão arterial. E também aquelas pessoas, né, que gostam de comer gorduras animais, essas gorduras também podem nos prejudicar, então também devem ser consumidas com moderação, tá certo? Diarreias também são bem comuns, tá? E várias doenças podem causar diarreias. Então, nós temos aí as intoxicações alimentares, né? Então, algum vírus, alguma bactéria que pode causar essa intoxicação, causando as diarreias, as infecções virais também ou bacteriana. E até mesmo, gente, uma situação de nervosismo também pode vir a provocar as diarreias, tá? Então, para o nosso cuidado relacionado ao sistema, cuidados que nós devemos ter pra evitar aí alguns problemas relacionados à nossa saúde, né, em se tratando do sistema digestivo, uma boa higiene, muito importante, evitar consumir alguns alimentos que não são tão legais, aumentar a ingestão de alimentos que são essenciais para o nosso organismo, como frutas, legumes e verduras. E eu acrescento aqui também ingestão de água, tá? É, pelo menos dois litros de água por dia. E a atividade física, né, gente? É muito importante que nós pratiquem... Escolha aí algum exercício para a gente praticar, né? Um exercício que nos faça bem, que vai trazer uma certa alegria de estar fazendo, né? De estar praticando alguma atividade física. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do sistema digestório. Muito obrigada e até a próxima aula!